Uau, uau, é! Olha aqui, uau, uau, cara! É um, dois, três, e... Esse aqui é o cachorrinho, sabe de quem? Sabe de quem? Na perda abaixo do bundão. Fala que é seu, fala que é seu. É meu! Mostra ele ali, mostra ele abaixo, abaixo. Meus também! Deita, mamãe. Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida Chega aqui, vem com ele, cai, 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 cai Eu tô passeando com esses dois bebêzinho da minha vida É, sim, sim, sim